Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Eu tava aqui em casa do YouTube a navegar É pra ver alguns vídeos E do nada o YouTube me recomenda um vídeo magnífico Os 3 hábitos dos mestres da sedução Tava precisado um mestre E não um mestre que se calhar Entenderia o meu caso, um mestre que se calhar Entenderia a minha posição Eu encontrei que é um mestre angolado E isso hoje, hoje você vai saber como Conquistar aquela miúda que você gosta Nada a ver com essas dicas que nós vamos ver hoje Chega, você só vai chegar E dar as dicas Chega, eu não vou te aceitar Por favor, deixa o like, comenta qualquer coisa Pode comentar, ah, comenta só Eu sou pro YouTube saber que você viu o vídeo Como é que é pessoal? Aqui é o Augusto Do canal Carinho Sedutor O canal Carinho Sedutor Ele é sedutor, só de você olhar Ele já te seduziu Hoje eu vou te ensinar os 3 hábitos De um mestre da sedução Isso aí pessoal, e se vocês já gostaram do tema do vídeo Deixa o teu like Eu já gostei Eu gostei do tema do vídeo Vou fazer o que? Eu vou deixar o like Eu só vou deixar o like Porque eu realmente quero saber O que é que o mestre vai nos ensinar Pessoal Eu faço tudo pra vocês Eu vou te ensinar como se dar bem com as mulheres Eu vou te ensinar como flertar Olha, o mais engraçado de pessoas que ensinam isso Normalmente não tem mulher O primeiro hábito do mestre da sedução O primeiro hábito Eu tô ansioso pra sair Você não sabe o quanto eu tô ansioso Porque eu sinto que eu depois de ver esse vídeo Vou ser um novo homem Tomar a iniciativa Pessoal, no vídeo anterior Logo no primeiro vídeo Eu falei sobre tomar a iniciativa Os homens frequentemente falham Ou não tomar a iniciativa Porque eles esqueçam que isso é uma coisa muito importante Talvez eles não tomam a iniciativa Porque eles já foram muito recitados Eles sejam muito feios Ou mesmo não sabem como iniciar alguma conversa O outro por ser feio Não tomar iniciativa Segunda regra Um player está a caçar A mais de uma mulher O que é isso aqui? O player está a caçar a mais de uma mulher Uau, parece um pouco interessante É um pouco difícil, né? Mas não Pessoal, não é bem assim O player está a caçar a mais de uma mulher Por quê? Por quê? Porque você sentiu vibração Ele tem razão Tornar um grande conquistador Caçando apenas uma mulher E a pior para a sua vida sexual Por quê? Por quê? Porque você não terá mais outro plano de reserva Você é de viver como a única Você é de fazer tudo por ela Você vai estar de mandamento Eu não estou a entender, mestre Olha, o mestre está falando muito bem Eu não sei se é porque eu não quero Talvez entender Mas eu quero realmente entender Para conquistar Eu tenho que entender Mas o mestre não está a entender Mulheres conversam com a mais de 20, 30 mulheres Por quê? Porque se você for a fazer isso Se as outras 20 te negativas E daram As outras As 10 As 10 mulheres vão já conversar Com o que você não estará Piso na escrita Esse é o avançado Esse é o Ronaldo Eu não sei porquê As dicas que ele está dando Porque todos os adolescentes já estavam naquela Eu não sou mais adolescente Agora sou adulto Todo mundo já estava naquela época de pesquisar no YouTube Tipo como conquistar Como beijar Não sei o que Não sei o que E eu Eu era Não, eu sou esse tipo de pessoa até agora As dicas que ele está a dar Eu já vi em outras pessoas a dar Porque pessoal Se você ficar a fazer isso Você demonstra que você vai demonstrar que você é um cara Sem valor Não estou entendendo O mestre Mestre, eu não percebi o que o mestre disse Eu não percebi o que o mestre ensinou Infelizmente Eu queria sair desse vídeo Com um QI Mais além do que eu já estou com ele aqui Porque aqui só restou um O mestre eliminou esse talo um Tem esse vídeo aqui Como atrair uma mulher Três atitudes Postura de homem Ou seja Você tem que ter postura Para atrair uma mulher Eu estou a testar Seja por também Já vou vos ensinar Nem eu não sabendo Quer ter mais confiança em mulheres Conheça a fórmula da solução Eu não sei porquê Estão a falar Eu acho que pulei nessa parte da escola Infelizmente eu não estudei até Essa fórmula da solução Você nesse caso O que você aconselharia De como funciona uma mulher Eu aconselharia Como o mestre falou Da iniciativa Ele não vai falar A não confiar Na mulher Não o mestre Você não vai falar Que o mestre é A quantas festas de natal Você vai obrigada Tadinha Quase de filme Porra Tem mesmo pessoas aqui Olha só Até para o vídeo Ser mais interessante E não ser só de reação Eu vou lá no Twitter E vou pedindo Me mandem Algumas Quero ver o que você está Mantendo na nossa cabeça Dicas Do mestre Da Algumas dicas de sedução Para sedução Aqui Esse é o vídeo Tá aqui o alfa Eu encontrei o alfa Encontrei sim O alfa aqui Tá aqui Como sendo mestre Da sedução Se tem views Tem likes É porque as pessoas gostaram E vamos ver as dicas deles Opa tudo bem Aqui é o Maxwell Eu sou coach de desenvolvimento pessoal E sedução E nesse vídeo aqui Eu vou falar para você Meu Maxwell Tá tipo Tá no céu Aí tá muito branco Por que que Só ter coragem De abordar uma mulher Não é o suficiente Para conseguir Conquistar ela Para chegar numa mulher Não é o suficiente Entendeu Pode ser que Sei lá Você tá na base Que não sentiu Atração nenhuma Por você Aí você vai ter que trabalhar Entendeu Você vai ter que trabalhar Aí E tá Ativando vários gatilhos Na mulher Pô meu É por isso Às vezes eu gosto De ficar sozinho É muita enrolação Eu sou da opinião Que tipo Se eu te gosto Você me gosta Aí não pode mais Ter conquista Eu não pode mais Se conquistar Porque já se gostarmos Eu só tô simplificar Assim porque Não sou mesmo Bom de papo Eu não sei Você vai começar Trabalhar nisso De ter Sempre assuntos Para conversar Com a mulher Beleza Opa Agora tô bom Sempre tem assuntos Meu como é que eu vou ter Sempre assuntos Para conversar com ela Se ela fala Que Naruto Não é bom Aí acabou Aí o assunto Acabou Gosto Ela não acredita Meu assim Pra mim o interesse Foi Tem que acreditar Ela te olhou Faça exatamente isso Assim que ela te olhar É sério Esse vídeo Assim que ela te olhar Chega Faça o que o monstro Tá fazendo Fala irmão Beleza Como é que você tá Que achou suave Bru Tava saindo aqui Na rua Tal Eu percebi Que tinha a mina Me olhando E aí Eu até desveio Olhar Pra ver se era verdade Olhei de novo Ela realmente Tá olhando fixo Pra mim E aí fica a dúvida Né mano Será que se eu chegar Eu vou incomodar Isso aqui É uma É De fundo São aqueles caras Que mandam Um conteúdo Assim Sim sim Mas tipo Mas tipo Eu não tá percebendo Não Mas ela tá me olhar Fixamente É porque eu fiz algo Eu começo já me questionar Eu sou feio Só Isso nem questão Isso nem mais pra se questionar Tipo Olá Lavinão Suave Cara Achei sua pergunta Muito boa Inclusive Tô saindo de casa agora E partindo pra Paulista De metrozão Só pra te responder Meu Tão ansioso Pra que Pra conhecer São Paulo Tô junto demais Irmão É nice Oi Hoje o vídeo É sobre essa dúvida O que fazer Se ela te olhar Esse é o que é o mestre Ela ouviu O aluno aflito Oh meu Deus Mestre o que eu vou fazer Ele foi fazer o que Foi nativa Foi na linha de Na fronte de batalha Na linha de batalha Enfim Foi em frente De aproximação Ou a timidez Mas eu te afirmo Se suas intenções Com aquela mulher Forem as mais positivas Possíveis Por que você teme Não entregue O controle Das suas emoções Pra aquela mulher Não deixe se abalar Com estímulos negativos Seja uma cara feia Ou uma linguagem Corporal fechada Se você foi sincero E respeitoso Meu Eles sabem tudo Sobre mulher Sabe mesmo tudo Mas não namoram Tipo o manual do homem Eu nunca vi a mulher dele Tem que mostrar É câmera man né Não, não, não Tem que mostrar Para o aluno Falar Che, ele realmente conseguiu E não tem que ter uma Tem que ter 20 Numa casa só Por ter atitude Não espere ela te olhar Em qualquer área da vida Só tem sucesso Aquele que aproveita Cada oportunidade Que a vida oferece Aquele que age Sem medo de agir E se o medo vier Fica calma Você tá aqui pra sobreviver Mas a minha cena Você quer viver O mestre O mestre tá dando dicas De realmente De vida Que se você Eu ia falar Mestre Me leva E a partir de hoje Quem manda nessa porra Sou eu Então volta Pra sua caverna escura Que o desconforto Passou a ser meu vício Você olhou pra ela Se interessou Então vai meu brother Seja sincero Em cada palavra Que sair da sua boca Quebra essa matriz Vai lá Pessoal Olha Se esse vídeo te ver 4 mil likes Eu vou sair na rua E vou 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 Eu vou Eu vou sair na rua Vou comprar o curso Do mestre E vou Vou meter as dicas É sério 4 mil likes Vão sair na rua Eu não me borra Mas você já sabe Que eu não sou bom É sério 4 mil likes Eu vou colocar as dicas De ele em prática Eu vou na rua Aqui em Angola Vou tentar aqui Agora vamos ver as dicas Que vocês colocaram lá No Twitter Quero ver o que vocês Estavam a falar Quero ver Quais dicas Vocês me recomendaram Sobre o mestre da sedução Chega nela Coloca ela em uma van Coloca uma arma Na cabeça dele E fala Namora comigo Isso não É sério É por isso Na verdade Às vezes Eu não gosto De pedir Tipo Conselhos Ou ajuda Porque eu já sei Que vocês brincam sempre Quando abraçar Diga aqui Ela tem um cheiro suculento Ele já está falando Daqui em frente Eu sempre vou falar Vou lhe abraçar Oi Tens um cheiro suculento Olá Me recomendaram esse vídeo Aqui Da Sétimo amor Como perder o medo De chegar Em uma mulher Quer aprender A perder aquele medo Que você tem De chegar em uma mulher Eu quero aprender isso É isso Que nós estamos a precisar É isso Então continua assistindo esse vídeo Que está começando aqui Mais uma dica Para a sétima amor É agora Mulheres É agora É agora É agora que eu vou pegar A gente cobra isso Na verdade Então Eu sei que tem muito homem Talvez Provavelmente Você seja um deles Que Não sabe Às vezes Como chegar em uma mulher Como é que ela sabe Meu Deus Ela 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 Se você Tiver medo De chegar em uma mulher Você vai travar É automático Às vezes A gente não consegue Ter o controle E Tu não pode Pensar Negativo Não pode Pensar Negativo Porque A nossa mente Ela vai acumulando Pensamento Então Sim A nossa mente É pendrive Sabe Fazer ao contrário Né Tu vai olhar Pra ela Tu vai Dizer Não Dizer Ou Pensar Né Eu vou Ficar com ela Ela vai gostar De mim Eu sou um cara Massa Eu sou Um cara Interessante Eu sou um cara Inteligente Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que a minha mente Pensa assim Tipo Eu sou Marro Não sei o que A minha mente Ela vai falar Seu burro Você Nada Você Diga Um cara De alto Valor Então Ela vai Ficar comigo Ela vai Gostar De mim Ela vai Me achar Legal Engraçado Né Então Tu vai Acumular Tu vai Ao invés de acumular O pensamento Negativo Tu vai Pensar E acumular O pensamento Se atrasa Mesmo Às vezes Tem um previsto Pegou um trânsito Enfim E aí Tu começa a pensar Ah Ela tá atrasada Onde é que ela tá Ela deve tá Me traindo Ou ela saiu Não me contou Que Não Talvez devemos Tá traído Porque eu vi um vídeo Deve tá com alguma amiga E eu não tô sabendo Né Então O que que tá acontecendo Tu tá aí Acumulando Pensando Pensando negativo Acontece mesmo Deve tá com alguma amiga E eu não tô sabendo Né Então O que que tá acontecendo Tu tá aí Acumulando E pensando Pensando negativo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Eu sinceramente Tô Tô um pouco Pás Tô Eu já me Olha Eu já saí daqui Eu tenho um desafio pra vocês Vocês sabem 4 mil likes Eu vou pegar dicas Do sétimo mundo Eu vou sair à rua Vou Vou conquistar Todo mundo que visse A primeira mulher que se passasse Vir minha mãe É Mamar Mamar não Mandar um abraço pro Brasil Pra Angola Pra Portugal Pra Tomei Príncipe Pra Moçambique Pra Cabo Verde Pra Tomei Príncipe outra vez Até amanhã E falou Tchau Eita Vocês tem que ser o mestre da sedução Tem que ser Não é o mesmo O Augusto disse Augusto? Sim É nós